O X dos caras aí, ó Vai lá Ó, tá lá E vai ter que ir na ponta 3 contra rio, hein E a minha lá Mais uma dos caras A bioluda Fundou aqui, ó Olha lá Parecia lá A bioluda Porra, mano Tá me dá biol Tá me dá biol Tá me dá bioluda